Um pouco da evolução dos celulares. Nokia N73 de 2008, a data que foi adquirido. Nokia N95, também de 2008, com flip para cima e para baixo. Nokia E7, com flip lateral. Porta HDMI, teclado KERT, aparelho de 2011. E atualmente, Z Fold 4, da Samsung, linha Galaxy. É um aparelho que tem uma tela de 7.6 e pode ser dobrada. Um aparelho de 2022, atualmente. Tem a tela externa, que é uma tela muito bonita também. Uma tela de 120 Hz com uma tela de interna. Um aparelho muito rápido. É isso aí, pessoal. As diferenças das tecnologias de 2008 até 2022.